Agora vamos saber as abordagens dos agentes municipais de trânsito. A Adai Oliveira foi ao departamento para saber como funciona, como são realizadas as fiscalizações. Vamos conferir. Os agentes municipais de trânsito não têm a competência de registrar boletim de ocorrências em caso de acidentes, mas cabe a eles fiscalizar o trânsito, lavrar auto de infração e aplicar multas. Entre as autuações mais expedidas pelos agentes municipais de trânsito de Três Lagoas estão a de motoristas que não fazem o uso correto do cinto de segurança. E para este tipo de multa, muitas vezes não é nem necessário a abordagem pessoal. Caracterizada uma infração, visto que ocorreu ali uma infração, o agente de trânsito lavra o auto de infração de trânsito. Uma das maiores perguntas que ocorrem é se haverá ou não a abordagem. Então aqui a gente consegue distribuir em duas alas. Há espécies de infrações, há tipificações que elas necessitam de uma abordagem, como para constatação de documento. Então para poder ver se o documento está ou não em dia, tem que ocorrer a abordagem. Outros tipos de infrações não precisam da abordagem. Essas que não necessitam da abordagem, por exemplo, é avançar o sinal vermelho. Então se o veículo já está avançando o sinal vermelho, não tem como o agente, por vezes, abordar, considerando que se há uma sinalização semafórica, é um cruzamento sensível. Aproveitando isso, há outras hipóteses em que pode acontecer a abordagem, porém ela não ocorre com alguma motivação. E o agente normalmente junta até no auto de infração de trânsito a motivação. Não foi possível abordar por tal motivo, seja ele climático, seja ele geográfico, pelo fluxo de veículos ali naquele momento. Então ocorrem essas duas distinções. Dito isso, o segundo procedimento é a notificação, então é propriamente o envio até o endereço do proprietário, em regra do endereço do proprietário daquela notificação. Dali abre mais duas possibilidades, ou ele aguarda receber a multa, que aí sim existe a multa, ou ele já faz a indicação de um condutor, não fui eu, foi meu pai, uma outra pessoa, né? Ou então ele apresenta o recurso. Então basicamente isso aqui é o ciclo, o processo todo, dentre a abordagem ou não, que é a lavratura do auto de infração, até se tornar ou não uma multa. Algumas pessoas até têm a consciência de que quando há uma multa, foi merecido. É chato, mas às vezes também é necessário, né? Mas em outros casos de esquecimento, por exemplo, Sueli acredita que o diálogo poderia ser a melhor opção. O meu esposo que uma vez recebeu uma multa, né, até recolheram a moto dele porque estava com o documento atrasado, ele não tinha prestado atenção que o documento estava atrasado, né? Aí ele explicou, nossa, eu não vi, né, mas eu já vou lá pagar agora. Mas não teve jeito, eles recolheram a moto dele. Então eu acho assim que para tudo também dá para você dar uma advertência. Em vez de ter multado e recolhido a moto, poderia ter feito só uma advertência. E na hora de buscar o recurso na tentativa de reduzir o valor ou até mesmo derrubar a multa, na maioria das vezes prevalece a voz ativa do agente municipal. Porém, em alguns casos, há necessidade de comprovação. Dona Antônia, a senhora está me falando que já recebeu multa. É uma situação muito chata, né? Verdade, já recebi sempre. Na realidade, só descobri que eu tinha recebido quando a multa chegou na minha casa, né? Porque eu nem sabia. E a senhora recorreu? Ah, eu nem recorri não, porque dá muito trabalho, sabe? Às vezes você recorre e não resolve nada, é só dor de cabeça. Os atos públicos, em geral, eles presumem veracidade. Então você presume que aquilo realmente tenha acontecido. Em alguns casos, haverá necessidade de ter uma comprovação. Como, por exemplo, na sinalização eletrônica, que para poder considerar que houve ou não o excesso de velocidade, seja no radar móvel ou naquele fixo, tem que ser comprovado. Em outras situações, como o cidadão está sem cinto de segurança, está utilizando um celular, tudo isso, à vista você consegue observar aquilo. Então presume que realmente aquilo ocorrera. Afinal, fica ali em um lado você tem acontecendo aquela infração, e no outro lado a gente tem que lavrar o auto de infração de trânsito. E a partir disso, então, abre a possibilidade de recurso. Sobre o recurso, a gente pode analisar e apresentar duas oportunidades, pelo menos. A primeira oportunidade é quando chega a notificação de autuação. Você tem ali, depois de 15 dias, a possibilidade de apresentar o que chamávamos de defesa prévia, hoje é a defesa da autuação, e ela é feita junto ao departamento de trânsito. Depois disso, quando chega a multa, então a multa é o boleto para você pagar, tem o valor, você tem a segunda possibilidade. E aqui você faz a apresentação à JARI, ou JARI, que é a junta de recurso, de infração. Finalizada aqui, você tem uma terceira possibilidade ainda, que é o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, e aqui você encerra, então, a esfera administrativa recursal. Mas o importante é que quando se fala em trânsito, acima de tudo, falamos de vidas, de segurança. E obedecer as regras significa preservar a própria vida e a do próximo. Mas a senhora está sempre atenta às leis de trânsito? Sempre atenta às leis de trânsito, porque a gente tem que estar atenta, senão, além de causar acidente na vida da gente, vai causar acidente na vida do próximo.